Acordou o cara, e aí mano, o que você quer, meu? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, não filhão, ganha na loteria. Falei, é nada, Clébão. Porra, que legal, velho. E aí, o que você vai fazer? Eu falei, não, tô te ligando aí pra pegar o número da sua conta, pra me depositar um dinheiro na sua conta, né? Porque eu ganhei um dinheiro e eu tenho 50 pau aqui que dá pra me depositar na sua conta, que é um dinheiro que eu não vou precisar, né? O que eu ia precisar, eu já, pum, já reservei, já comprei moto, pá, o que eu tenho aqui é seu, né? Não quero seu dinheiro. Não quero, não quero. Deposita aí, faz uma aplicação, que isso aí, quem sabe, vai ser a sua aposentadoria. Sério? Isso aí virou minha casa. Caralho, bagulho. Minha casa não, virou uma parte da minha casa, né? Porque, só pra você ter uma ideia, eu depositei... Foi um presente dele, né? Depois eu depositei 50 pau na minha conta, depois de... Foi em 2010. Foi em 2015. 2015. Virou 97 pau. Caralho. Caralho. Aplicação. Aplicação na caixa. Caralho. Não é poupança nem nada. Mas você não pode mexer no dinheiro, né? Você não pode mexer no dinheiro. Ficou cinco anos o dinheiro lá, eu só namorava ele. Isso mesmo? Nossa. Aí, esse dinheiro eu usei pra fazer a casa onde eu moro hoje, entendeu? Foda, tio. E aí, o cara não quis o dinheiro, tio. Não quis o dinheiro, não quis o dinheiro. E aí, foi por Deus. Aí, cinco, seis dias depois, o cara deu uma tacada, arregaçou. Gravou meu... Só os loucos sabem. Só os loucos sabem. Nossa. Só os loucos sabem. Sabe essa? É o Júnior. Chorão. Agora ele descobriu o que é. Gravamos aqui na sua quebrada. Vocês gravaram aqui na quebrada? Aqui na quebrada. É, é o mesmo. Aqui no Rodoanel. Sério? Eu não conheço, louco. Pode ver lá o Cadillac Vermelho Conversível. É nada. Cadillac Vermelho Conversível. Vocês gravaram que lugar do Rodoanel? Aqui pertinho? Vários lugares. Andamos muito aqui, muito. Mas a via é normal, não fechou via nem nada. Foi na loucura. E eu com o Cadillac Preto. Você aparece no Clip? Não, não aparece, os caras não quiseram. Não, normal, né, mano? É só a banda, o bagulho já é estourado. Os caras são bem restritos com essa imagem. E aí, assim, depois que ele gravou esse som aí, ele pôs no MTV, foi dormir e acordou milionário. Ah, porra. O bagulho estourou. MTV e Jovem Pan. Antigamente a MTV era forte, mano. Nossa. Jovem Pan até hoje é forte. Aí o que aconteceu? Começou a marcar show, 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 explodiu de novo. Caralho. E eu tava do lado do cara, né? E quem tava do lado do cara subiu junto com ele. De novo. De novo. Porque o cara era generoso pra cacete. Aí foi ali que, no Salão Duas Rodas, aí já é quando ele tá estourado, né? Olha só o cara. Tá os dois estourados ali, né, Titio? Vai vendo como o cara é visionário. Eu queria saber disso aí, mano. Como que foi essa fita? Eu vou te falar. Aí o cara era visionário pra cacete. E assim, a gente era convidante, né? Os caras falam que é tudo mentira as coisas que eu falo, mas quero que eles se foda. Foda-se. A história é minha, assim, entendeu? Os caras falam. É o que você viu, né? E aí é o seguinte, ele chegou pra mim e falou, pô, Clebão, tô com uma ideia aqui. O que que você acha de eu chamar os caras da banda, que foram da banda? Champignon, Marcão e o Pelado já não vinha mais porque ele já tinha se convertido, né, meu? Já virou pastor e tá sem chance. Pastor já era, sem chance. Eu falei, ó, meu, eu acho legal. É assim, é... Vamos dizer... Aqui teve uns bagulho no passado, né? Então é o que você tá... É assim, vai. Posso falar uma coisa? É... Quando você é traído por uma mulher, se você continuar com ela, é complicado. É complicado. Você entendeu? É, a mesma situação ali da banda, né? Ele já sabia. É a mesma situação do homem com o homem. Se o cara te trai, seu amigo... É isso mesmo. Esquece. Você entendeu? É isso mesmo. Eu não quero mais saber do cara. Você entendeu? Eu não quero, porque ele fez uma, ele vai fazer duas. Ele vai. Ah, todo mundo tem uma oportunidade em certas coisas. Você entendeu? Agora, em outras, é a índole do cara. O cara vai fazer de novo, mano. Esquece. Aí eu falei, tiozão, assim, do ponto, né? Perfeito. Agora, e aí? Como é que vai fazer com os caras? Você vai continuar? Você também não sou besta, né? Eu já tinha a minha visão. Sim. Não deu outra. Um, quatro, cinco meses depois, deu aquele piripá que todo mundo já viu. Ele brigando com o cara no palco. Você já viu esse... Eu já vi, já. Eu já vi, já. Ele pede pra parar de tocar, não. É, vai embora, sumi daqui. É, quer dizer. E, bom, aí foi um boom, velho. O bagulho estourou, assim, que arregaçou de novo. Você entendeu? Aí, tipo assim, quando ele faleceu, em março, em março, pro outro ano, em junho, julho, ele já tinha achou marcado todos os fins de semana. Caralho, tio, ele faleceu. Esse bagulho foi mó fita, hein, mano? Passava em todos os bagulhos. Motorista, encontro chorão morto. Você era o motorista que encontrou? Eu era o motorista, é. Você era o cara que foi... Que ia abrir a porta da porta ao meio. Que todo mundo tava falando que era o motorista. Caralho, tio. Que cena, hein? Você lembra de tudo, tiozão? De tudo, velho. E só, como foi a sua reação na hora? Porra, velho. Fiquei sem chão, né, tio? O cara morto ali, sabe? Parecia um negócio que não podia acontecer, sabe? É, não pode acontecer, né? Você fala, caralho, o cara vai morrer de qualquer momento. A menos desse jeito que ele morreu. Você entendeu, velho? Ainda mais um cara que falava tanto de valorizar a vida, de sonhos, de sonhar. Você viu que é a droga, né? Você é louco, mas tava vindo aquela música hoje lá. Que bom viver, como é bom sonhar. Você entendeu? Você ficou pra trás, passou e eu não me encontrei. Foi até... Você é louco, mano. As letras do cara é absurda. Eu ouço hoje muito um rapper que é Felipe Rett, que ele vem dessa mesma linhagem de alto astral, de você valorizar a vida e pá. E falta um pouco disso na música. É, falta um pouco disso na música hoje. Ele cantava o amor entre homem e mulher, né? Nossa, ele cantava muito amor entre homem e mulher, mano. Você entendeu? Muita música, muita... E cantava muito amizade também. Muita amizade. Fora skate, né? Entre homem e mulher também, tá ligado? Ele dominava o skate também, né? Ele foi vice-campeão paulista de skate. O skate dominava, viado. Já viu uns videozinhos dele, molecão? Não, mano. Ah, já vi, já não lembro. Já vi, mas não lembro. O que ele fala assim, ele tá com o skate na mão, numa pista lá em São Bernardo. Mas aí, você veio fazer o que aqui? Não, vim dar um rolê aqui com os caras. E eu vou ser artista, vou ser pá, pá. Pode escrever aí. Pode escrever aí que eu vou ser o cara. Olha aí, ó. Ele é o cara ainda. Ó, tem um moleque aqui, o arteiro, é o que faz os cortes aí pra gente. O moleque, titio, ele tem... Quantas vezes ele é? 19, ele é bem mais novo. Aí, eu mostrei pra ele umas músicas antigas, que ele não conhece... Uma antiga, sim. Uma música de 2014, dos cantores que estourou e tal. Ele não conhecia. Não. Aí, o Freitas falou hoje, né? Aí, hoje é o tiozão e tal, já põe um Charlie Brown Jr. aí, que hoje nós já vai aquecendo e pá. Aí, começou a tocar várias. E ele também cantando. E eu, caralho... Aí, o cara, você conhece Charlie Brown Jr., mano? Que ele não... Pra mim, ele não tem costume de conhecer as músicas que eu... Somente Charlie Brown Jr. que pra mim me marcou muito. Ele, não, caralho. Eu era pivetinho, já andava de skate, já gostava dele. E eu já... E eu lembrei desse bagulho. O quanto o Chorão em si... Mas a banda, Charlie Brown, mas o Chorão em si... Ele era muito carismático. Com as criançadas. Muito, muito, muito. Com o adolescente, com o público mais velho. Um carisma... Ele andava em todos os setores, velho. Todos os setores, mano. Todos, tiozão. Que... Você também. Então... Como é que você... Eu me identifico muito com isso. É, tiozão. Será que você... O que você aprendeu com ele? Aprendi muito com ele. Muito. Apesar dele ser 10 anos mais novo que eu, né? É. Mas é um espírito muito mais evoluído. Muito evoluído, né, tiozão? É. Um cara com uma mentalidade, assim, muito fodida, assim. É. É o... O pensamento do cara ia muito longe, né? Aham. E... Sem maldade, né? Ele começou com maldade porque os caras começaram a judiar dele. Ele começou a falar que o ser humano não valia nada, assim, entendeu? Que ele não queria mais saber de ninguém. É. Você entendeu? Tipo assim, ele chegava pra mim e falou que é bom. Não quero conhecer mais ninguém, velho. Eu tô dispensando os que eu conheço, né? Aham. E não quero conhecer mais ninguém. Não quero conhecer mais ninguém. Pra mim chega, velho. Chega. Não vai vir ninguém pra me ajudar, pra somar, pra chegar e falar. Ó, cê quer 10 pau? Ó, cê quer isso? Cê quer aquilo? Ninguém. Ninguém. E se ele tinha uns quantos anos, mais ou menos? Mas ele morreu um pouquinho. É, novo. Ele morreu 41, né? 42 anos. 42 anos, ele morreu. A fama é foda, né? A fama é foda. É foda, né? Eu conheço vários artistas que tem essa mesma brisa aí, ó. É, meu? Do chorão e tal. Porque você não quer conhecer mais ninguém. O cara se sente usado, velho. Se sente usado. O cara só quer colar no cara... Pra tirar uma lasquinha dele. Até hoje é assim, mano. É, meu. Em cima da fama. Cê entendeu? Às vezes cê quer tá tipo a vontade num lugar que a conversão é uma conversa normal. Tem gente... Não, e ele falava pra mim. Ele falava, ó, meu. Eu quero morrer que nem esses caras. Que nem Tim Maia. Aquele, é... Jim Morrison, né? Do Sex Pistols. Sim. É, e fala mais uns caras. Aí eu falei, pô, tí vai se foder. Vai se foder que morrer, caralho. Que pode morrer com esses caras. Tem que ficar vivo pra caralho. E, pô, o cara foi lá e morreu mesmo, velho. Infelizmente. Coisa louca, né? O que ele falava logo já era... E assim, né, meus caras falam, porra, meu, é... Eu acho que ele, né, tem que servir... Que é o que eu prego, né? A imagem dele que sirva pra mostrar pra essa molecada que todo mundo tá suscetível a acontecer isso. Cê entendeu? E não é a fama, não é o dinheiro. Não, não é porque o cara tá na biqueira, que ele nasceu na biqueira. Não é a biqueira, não é o mais pobre. O cara que tem dinheiro, que ele estuda lá no objetivo, na casa do... Ele também pode entrar nessa. E pra esses aí é bem mais fácil, né? É mais fácil. O cara que tem dinheiro, cê entendeu, velho? O cara da biqueira, não, ele vai pro crime. É isso mesmo. Né? Agora, o cara que tem dinheiro, não, ele vai...